O que foi lá? Poxa, ele já foi do lado! Faltando um ponto morto e... E ruim! O Fernando já puxou ele na trilha! Solta a marcha! Mas o que tá faltando ali pra ele ser lá? O que tá faltando ali pra ele ser lá? Segura pra mim! Vamos lá pessoal! Pra nem montar a gala pra ele não passar vergonha! Vai mesmo! 1, 2, 3 e já, vai! Tá na pedra, tem tirado a ponta lá Tá na pedra, tá na pedra lá, ó Vai, vai! Vem dois aqui no meio Empacadinha tá foda, hein, bicho Todo mundo puxar, vai! Chamar de macaiola 1, 2, 3 Vai, empacadinha tá foda Ah! Não levantou a traseira que nem a minha Já bota pra lá pra poder subir em casa